Doutor Estranho Nos Estados Unidos já está saindo uma nova E aqui a gente tem o Jade McKenna os roteiros e vários desenhistas Foi publicado entre novembro de 2022 E março de 2023 E essa série Esse momento do personagem A gente vai acompanhar na verdade A Claire Strange se transformou na nova Maga Suprema da Terra Enquanto o Doutor Estranho tinha morrido Depois daquela minissérie em duas partes Na verdade foi uma série maior Mas aqui saem dois encadernados Que é a morte do Stephen Strange Bem, basicamente O cenário que o Jade McKenna Apresentou no primeiro Nas primeiras cinco edições Sem o Mago Supremo Surgiu um cartel Chamado Cartel da Blasfêmia Que é uma gangue De pessoas místicas que está Atacando Nova York Está tentando Super xenófoba Então ela vai atacar justamente As pessoas Os refugiados De outras realidades Que tem a ver com magia Ela vai trazer de volta mortos E além desse cartel Que é bastante violento Está querendo destruir tudo Não deixar pedra sobre pedra A gente também tem Por causa do retorno dos mortos Uma outra entidade Que surge Que é justamente Para tentar impedir Que a morte Que a morte Verecer Essa festa toda De várias Várias pessoas Retornando Como se o submundo Fosse só uma Porta giratória Bem No desenvolvimento No final da primeira Dessas primeiras cinco edições Né? Nesse primeiro arco A gente descobre que o novo Arauto da morte Né? Que está tentando resolver Essa situação da Porta giratória É justamente O Stephen Strange Que morreu Fez um acordo com a morte E se transformou No seu No novo ceifador Na verdade Ele não está ceifando Ele está Evitando que Os mortos Fujam Do inferno Ou do pós vida E aí a Cleia Descobre E vai Tentar se unir a ele E tentar trazer O Stephen Strange De volta Esse segundo Segundo encadernado Na verdade Ele parece Extremamente apressado As primeiras Cinco edições O primeiro arco Que vai dar Essa gangue Da blasfêmia Esse cartel Da blasfêmia Essa coisa Da porta giratória Da morte Novos personagens Que foram sendo Apresentados E que Situações um pouco Diferentes Inclusive o Hong Triste Porque Putz Aqui a primeira História É justamente Sobre o Hong Que ele é O ajudante Do Mago Supremo A linhagem dele É de ser ajudante Do Mago Supremo E ele não pode morrer Antes do que o Mago Supremo Então ele foi um fracasso Total Morrendo Ou não morrendo Enquanto o seu senhor Acabou Sendo morto Então existe Todo um drama Sendo Trabalhado Desenvolvido Questões De movimentação Política Porque não Com esse novo cartel Organizações criminosas O Hong O Hong Vai atrás De vários Vários representantes Para tentar Resolver questões Místicas Já que o Grande Mago Não existe mais E a Cleia Ela tem uma Relação Muito diferente Do que o String Tem Com a questão Da magia No planeta Terra Bem Passada essa edição Do Hong A gente Como eu disse Termina Em quatro edições Resolve-se Quem que é O ceifador A questão do ceifador Com a Cleia O mistério do cartel É resolvido Ainda tem uma ligação Com a Shield Que foi destruída Já no Império Secreto Então resquícios Dessa destruição Da Shield Vai acabar Sobrando Aqui nessa Nessa revista Também E Foi decepcionante Tem ainda A chama Vai ter uma Fantasma Do Sentinela Ou um Sentinela Morto-vivo Para eles Enfrentarem Mas Tudo que foi construído Já de Maquia Ele faz um cenário Bem interessante Nessa Uma proposta Bem interessante Nessas primeiras Cinco edições A edição Seis a dez Ou pelo menos A edição sete A dez Porque as seis Ainda tem É uma história Solo do Ong Ela Parece que pisa Num acelerador Para resolver Tudo De sopetão Não sei se E provavelmente foi A continuação É o Jed Mackey Ainda Nessa nova fase Que está fazendo sucesso Até nos Estados Unidos Mas ela teve Que ser acelerada Era para ter Pelo menos Mais um ou dois arcos Para fazer sentido Toda a construção Que foi apresentada Na primeira Nas primeiras edições No primeiro encadernado Que a Panini Publicou aqui No Brasil E não ser Tudo resolvido Em quatro Ou cinco edições Então Bem decepcionante O potencial Completamente desperdiçado É aquela coisa De você ter Uma arminha De pólvora E a arma Cair na água Depois você tentar Atirar E faz um Não sai nada Enfim Nessa Um pouquinho melhor Do que o Doutor Estranho A gente tem O Substantar Prateado Renascimento O que é essa ideia Do renascimento? Na verdade É Lendas Marvel A série Lendas Marvel Ela está trazendo Esses personagens Icônicos Em seus momentos Icônicos Ao longo da cronologia Do personagem Dos anos 60 Para cá Da história Da Marvel Para trazer Contar uma nova história A partir da perspectiva Do autor Que fez sucesso Naquela época Aqui A gente traz de volta O Ron Mars Que fez Trabalhou com O Surfista Prateado Naquele início Dos anos 90 E o Ron Mars Volta a fazer Uma história Do Surfista Prateado O Surfista Prateado Do início dos anos 90 Onde ele Está cruzando Cingrando Os Eu falo O oceano Mas está cingrando O espaço O Thanos Já acabou A saga do infinito Então o Thanos Ele está isolado Na sua Na sua fazenda Pensando sobre a vida Sendo É Tomando conta Da joia Da realidade Tem toda a guarda Do infinito Espalhada Pelo Pelo universo Bem Falei sobre o Thanos Porque o Thanos É um co-protagonista Nessa história A gente começa Com o Surfista Prateado E o O Genesvel O filho do Capitão Marvel Salvando uma nave Eles O Capitão Marvel Esse novo Capitão Marvel E o Surfista Eles começam a conversar Até que o Surfista Atravessa Uma Um Algo Como se fosse Uma parede de vidro E vai parar Numa realidade alternativa E aí a gente tem Ele Reencontrando Com o Thanos Porque os dois Vão se unir Para tentar descobrir Quem Quem está de posse Da joia da realidade Que foi roubada Do próprio Thanos E isso está provocando Provocando mudanças Na realidade Mudanças Seja no Espaço Tempo E esse é O mistério da história E não é um grande mistério Na verdade é uma desculpa Para juntar esses Vários personagens É uma história Na verdade Bem aquém do potencial Que ela poderia Trabalhar A história Lendas Marvel Do Homem-Aranha Que foi justamente No período Que o O Peter Parker Foi Supostamente morto Pelo Kraven Foi bem legal Foi bem interessante Já comentei ela aqui No canal Tem outras histórias Também Que foram publicadas Que eu ainda não li Mas eu sei que a Panini Acabou publicando Muito próxima Agora Final de 2023 Início de 2024 Vários Dessas Dessas lendas Marvel Eu estou pensando Em ir atrás Comecei com o surfista Prateado Por gostar do personagem Mas tem grandes Cenas Como essa Que poderiam ser Um Um descanso de tela Num computador Para quem tem computador Podia ser um pôster Pendurado na parede Os desenhos Inclusive Eles são do Hong Lin Que também é outra Outra lenda Dos quadrinhos Dessa época Dos anos 80 E 90 Principalmente Mas é A história Ela é bem fraquinha Foi bem Sem Sem propósito Eu acho que Lendas Marvel Poderia trabalhar De uma forma Muito mais interessante Esses Diferentes períodos E a gente tem Versões alternativas Do Do surfista prateado Por exemplo Que pode ser legal O reencontro Do Do Thanos Com a morte Também Mas é tão Superficial Sabe as coisas Que não empolga Não empolga Nenhum momento A melhor A melhor coisa Desse surfista Prateado Do renascimento Na verdade Essa Vaga lembrança Que a gente tem Do final dos anos 90 Do início dos anos 90 Do final dos anos 80 E que a revista Na verdade Ela passa bem rápido A leitura Inclusive Eu devo dizer Olha só Vários surfistas prateados Tanto O surfista prateado Quanto o doutor estranho Eu li São 200 112 páginas Cada um Então dá 220 páginas De história Putz Se eu li em uma hora Foi muito Eu li em ônibus Em carro E foi Sem perder nada Porque não tem Muita coisa Que contar Bem Se vocês querem Uma leitura rápida Essas duas São São a medida Se vocês querem Resgatar O surfista prateado Ter uma Lembrança De um velho Surfista prateado Eu acho que Vale pela nostalgia Mas a história É fraquinha E a doutor estranho Para quem estava Lendo o doutor estranho O primeiro Arco do Jard Mackey A utilização Da Clea Como nova Maga suprema Eu acho que é Obrigatória a leitura Para quem estava Para quem leu O primeiro encadernado Mas para quem Não leu o primeiro Essa daqui Dá para passar Batido Porque provavelmente A próxima série O doutor estranho Já volta a ser O mago supremo Talvez a Clea Participe Ou não Mas Essa passagem Deve ter sido Bem Vai ser bem esquecível Ninguém vai lembrar Que aconteceu Nos Estados Unidos Ninguém deve estar Lembrando Já está na quinta Sexta edição Do nova fase Então nem nos Estados Unidos Deve estar lembrando Enfim É isso Não foi um vídeo Muito animado Mas esse foi Doutor Estranho O surfista prateado Quero saber de vocês Se vocês leram Não leram Gostaram Gostaram Ficaram empolgados Ou não Ou Pelo menos Antes de eu ter falado Ficaram Querendo ler Essas histórias Ou não A gente conversa Com comentários Enquanto isso Me siga nas redes sociais Arroba Presta o gado Lá no Instagram Onde eu falo Sobre filmes e séries Tem o nick da Amos Qualquer compra O nick da Amos Ajuda muito o canal Sempre trazer coisas novas Sempre trazer coisas diferentes E tem o Fortaleza Quântica Que é o podcast Onde eu e os meus A gente conversa Sobre filmes, séries, quadrinhos Faz entrevistas Faz várias recomendações Então procure o Spotify O Uncoreio De qualquer outro Agregador de áudio A gente se vê No próximo episódio Até mais E bons quadrinhos